Já não tem mais alargamento em São Paulo, já não tem mais chamados, a não ser para 13 árvores, como disse o André Elias. Mas o sistema do transporte público, o André Aguiar, parece que tem problemas, não é isso? Tem sim, Datena. Problemas na linha 9 Esmeralda, os trens circulando com velocidade reduzida. E aí que a gente está mostrando a linha 8 Diamante, próxima à estação Lapa, esse descarrilamento, esse trem que seguia em direção a Itapevi, Datena. Bom, é problema no sistema inteiro. O Rafael Batalha está na linha 9. Rapidão, entre em wipe, o Rafael Batalha. É isso mesmo, Datena. Por causa das chuvas, problemas nas linhas 8 e 9, perdão, da via mobilidade, os passageiros tendo mais tempo para chegar até as estações. Inclusive, Datena, na linha 8 Diamante, que liga Itapevi até a cidade de Osasco, o sistema Paese já ativado para ajudar a locomoção desses passageiros, Datena.